Olá, devido a sugestão de nosso inscrito Resolvemos fazer um vídeo de como trocar o estribo de sua moto Tem interesse em aprender? Então nos acompanhe As ferramentas necessárias será uma dessas três modelos de chave de número 12 Aqui embaixo da moto, para remover o estribo, você irá observar que são quatro parafusos, dois de cada lado Do lado esquerdo, eu recomendo que use uma chave de catraca É mais rápido e prático Já do lado direito, por causa do pedal de freio, deve-se usar uma chave de estria ou combinada É mais rápido, por causa do pedal de freio, deve-se usar uma chave de estribo, deve-se usar uma chave de estribo. É mais rápido, por causa do pedal de freio, deve-se usar uma chave de estribo. Removido os quatro parafusos, você deve tirar o estribo pelo lado direito Removido o estribo, caso você for substituí-lo, você terá que tirar as borrachas do pedal de apoio, mais o cavalete lateral Na descrição desse vídeo, tem o link do nosso vídeo do passo a passo de como fazer isso E agora, para montar, você deverá fazer o passo a passo inverso da desmontagem Começando a colocar o estribo pelo lado direito Como você deve ter observado, na desmontagem eu tirei apenas três parafusos Foi porque esse quarto parafuso do lado esquerdo havia se soltado e eu nem havia percebido Aí fica a dica, para de vez em quando vocês observarem esses parafusos E agora, para de vez em quando vocês observarem esses parafusos E é isso, chegamos ao final de mais um vídeo Se achar que foi válido, clique no like e compartilhe Se não for inscrito, se inscreva Deixe suas dúvidas nos comentários Será um prazer respondê-los Sugestões para novos vídeos serão muito bem-vindas No mais, agradecemos a todos por terem assistido o vídeo E até a próxima, se Deus quiser E até a próxima, se inscreva no canal A vida reserva surpresas todo dia que acordamos Novidades todos os dias, coisas que nunca esperamos Tem dia que o sol está brilhando Nuvens azuis, andorinhas voando Sem nenhuma nuvem escondendo Toda a beleza que os olhos vão vendo Nesse dia, o humor está em alta E parece que tudo vai dar certo A esperança reluzindo E o sucesso está por perto Parece que a comida está mais saborosa E o tempero está na medida Nem muito, nem pouco sal E comer muito hoje é uma boa pedida Parece que a esposa está mais bonita E o marido está mais esbelto Parece que os filhos estão mais obedientes E até a sogra está mais contente Quando você chega no local do trabalho A repartição dá uma festa O patrão diz que vai aumentar O salário que já muito presta A produtividade é reconhecida E todos os projetos têm guarida O teu ego está massageado E o teu sentimento é que com certeza Nessa vida você é amado Nesse dia, tua grama parece Mais verde do que a do seu vizinho E a certeza que você tem É que a vida está te tratando com todo carinho Todos riem das suas piadas Todos querem estar do teu lado Todos te convidam para todas as festas Em todos os lugares você é bem tratado A conta bancária está no azul O lugar de morar Zona sul O limite de crédito legal Ilimitado cheque especial Casa de praia no verão Com peixada, churrascada, salpicão Casa de campo no inverno Com sopa e cozido Porque ninguém é de ferro Mas não se engane quem pensa Que a vida só é feita de sucesso Saiba que às vezes na vida Nem tudo vai dar certo O dia amanhece nublado E no céu só tem nuvem negra O sol se escondeu não se sabe onde E logo a tempestade chega A saúde desaparece E surgidor de tudo quanto é lado Aquele que andava altivo De repente está encurvado O emprego vai embora O desemprego bate a sua porta A tua vida que estava tão certinha De repente fica toda torta E nesses momentos difíceis Não dá nem pra se matar Porque antes de tomar o veneno Vem um miserável correndo Rouba o veneno e toma no seu lugar Se você tentar dar um tiro A arma emperra Tenta se enforcar A corda quebra Pula num prédio Cai em cima de um gordinho Busca a morte a todo custo E até ela foge De você de fininho Nesse momento é importante saber Que todo mundo enfrenta a batalha Todo Daniel tem seu dia de cova Todo Sadraque, Mesaque, Abidinego Tem seu dia de fornalha Quero que saiba de uma coisa Os gigantes existem para serem vencidos Os ferrolhos existem para serem torcidos Os muros estão aí para serem escalados E os problemas aparecem para serem sanados E por mais que pareça difícil Acredite Você tem que acreditar Que com Deus Nós nos tornamos mais fortes E qualquer barreira podemos ultrapassar Vamos seguindo em frente Correndo Porque atrás vem gente Nós somos mais do que vencedores Porque em nós Foi plantada uma semente Quando Jesus da Cruz do Calvário Mudou toda a nossa história E se Ele venceu em todas as coisas Com certeza Eu e você Teremos vitória Receba doses de ânimo Na sua vida nesse dia Uhul Dei E aí